Olá seja bem-vindo a mais um vídeo se está no canal da solução mix dá para encher cartucho da hp danifica a máquina danifica impressora tá então só vou falar algumas informações importantes né esse cartucho foi desenvolvido para apenas um uso né então ela projetou hp para apenas um uso esses cartucho aqui ela fala 120 impressões mas 30 folhas 50 no máximo já começa a falhar e já acaba né ela tem uma barrinha aqui ó nesse caso aqui tem cartucho aqui dentro tem 10% do colorido nesse caso aqui que é uma 2774 inclusive ela tem cartucho 667 mas não tem problema estou com o 2664 só para explicar aqui esses cartuchos eles têm uma uns buraquinhos embaixo dessa etiqueta que dá para pôr tinta então já acabei de falar aqui dá e muito bem recarregar o cartucho da hp então não traz dano porque não traz dano porque é o cartucho ele é compartimento de tinta e cabeçote ó é ele que imprime ele que imprime ó vou mostrar aqui ó essa impressora tem os dois lá dentro ó tá vendo ó então eles ficam imprimindo né imprimindo no papel é aqui que joga que jateia no sulfite ele esquenta e joga mas então dá para recarregar só que dá mas com as seguintes condições tá vamos lá bom os cartuchos deixa eu ver se eu consigo ó eles têm uma data aqui né se eu consigo focar aqui ó esse é 3 de abril 2023 e esse aqui ó 2020 ó esse aqui então vamos lá você tem uma impressora tá não tá piscando tá vendo ó tá tudo ok só tá mostrando o nível de tinta mas não tá porque quando tá piscando ó ele vai piscar aqui ó ele pisca aqui pisca aqui dizendo ó o colo se tiver piscando em cima dessa barra aqui tá o colorido problema se tiver piscando aqui tá problema o preto você tira coloca limpa o contato se não vai melhorar então esse cartucho queimou então não adianta você pôr tinta porque você vai pôr tinta ele vai falar lá no computador vai falar o cartucho está vazio não é colocando tinta que vai fazer o cartucho resolver então se aqui tá queimado danificado não põe tinta outra coisa não põe tinta se a data aí tá muito antiga ó esse aqui já era então eu aqui tô fazendo vídeo 2024 tá então se você tá com uma data esses cartucho aqui principalmente esse mas ó ó que ele não parece tá novinho ó tá até limpinha aqui não tem crosta deixa eu ver se aqui ó ele tem umas borra ó ó assim ó esse aqui tá demais bom então você tem que olhar data aqui tá mas o mais importante não é isso o mais importante é você tem a sua impressora aí você tá lá ou falhou o preto tá falhando mas falhou porque também tá acabando a tinta aqui que é um indicativo tá de que aqui tá acabando tá então falhou a impressão falhou desliga impressora né desliga impressora então esse é o momento quando tá falhando de pôr você tem até um mês não deixa muito tempo porque peraí vamos lá então você vem aqui tira o cartucho traz ele com a mão pra cá ó faz sempre com ela desligada então você vem aqui ó traz aqui no meio ó ó na posição de troca aqui ó e aperta o cartucho tá assim ó ó tá vendo ó tá vendo ó pra encaixar ó mas eu vou deixar o link aí pra vocês aí colocou tinta põe de volta vou deixar o link aí de como recarregar o cartucho 664, 667, 662 tá mas aqui a questão é dá pra recarregar então os requisitos são cartuchos 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 com data da data muito antiga dependendo da data que você tá McKeon advantageouchý está você tiver 2024 beleza 25 2600 por aqui eu tô em 2004 outra coisa importante você ganhou a impressora ou é você foi trabalhar no novo escritório ea ter uma impressora e tá formando e você vai querer recarregar você vai fazer uma pesquisa será que dá para recarregar então feito a pesquisa Você vai fazer o seguinte Olhar aqui Se a data está muito antiga Não recarrega E se Se as barras aqui estão totalmente Apagadas Mas se não está piscando com o erro Como que você vai saber Porque pode ser que Que nem eu comprei o cartucho hoje Vai estar escrito validado em 2.26 Aí acaba a tinta Não é que você pode recarregar lá em 2.26 Não Ele é da embalagem Para você usar até ele cheio em 2.26 Senão ele vence A parte eletrônica estraga Mas se você usou e acabou a tinta Você já tem que pôr Então se você não conhece o cartucho Olhou a data Aí você Pergunta para quem usava impressora Se mesmo assim não tiver uma resposta Vai ser uma loteria Você vai ter que colocar a tinta Mas se Ela ficou parada 3, 4 meses 5 meses Entendeu? Então Dá para encher Mas antes analise isso Se tiver Então vamos revisar Se tiver piscando aqui com o erro Não adianta recarregar Se a data de validade Dependendo do dia que você está Isso é porque você não conhece a impressora Você ganhou Ou você pegou de escritório Lá no escritório Se é sua Acabou a tinta Você tem até um mês E assim recarrega E assim recarrega Quantas recargas dá? Ah Em média Eu falo 10 recargas Mas já aconteceu de 20 Você viu? Desliga Tira o cartucho Recarrega E coloca de volta Olha que bacana Para recarregar Lá no vídeo Você vai ver Está vendo? Tem uma seringa Com uma agulha 40 por 12 E uma seringa 10 ml Olha onde é o buraquinho Aqui É bem aqui na bolinha preta Pode furar Você pega a tinta Esse é um cartucho normal Cabe 5 ml Apesar que vem 2 Mas cabe 5 Olha como é dentro Olha um cartucho aberto Por isso que eu falo Um cartucho muito tempo parado Ele vai ressecar aqui dentro Por isso que não pode Porque a própria tinta Umedece a espuma O colorido No preto Então Você não vai tirar tampa Eu só estou demonstrando Então aqui vai 5 ml É só Furar e injetar tinta No colorido Olha como é o colorido Dentro Aberto Para mostrar Então se passa De 2, 3 meses vazio Você vai colocar tinta Vai ficar aí Mas ela não vai sair aqui embaixo Por conta do tempo Tá Então aqui tem um furo Mais ou menos Aqui no Entre o 6 e o No número 6 Tem um furo Que é para tinta Vermelha Aqui No caso 6664 e 667 Aqui tem um furo Para tinta amarela E aqui tem um furo Para tinta azul Mas no Na aulinha No cursinho Que eu tenho De como recarregar Eu vou deixar o link aí Vai ensinar tudo Só estou falando Nesse vídeo Sobre Se dá para recarrega E quais as condições Então é isso Porque se não Você põe tinta Não sai E você fala Poxa Recarrega Não recarrega Isso aí Não funcionou Não é isso Ele tem que estar Acabado recentemente A tinta Não pode ter Luz piscando aqui Porque não adianta Por tinta Que aqui não vai subir A barra Pelo menos As barras Tem que estar Assim ó Desse lado aqui Não tem problema Lá no computador Vai falar que está vazio Mas ele vai Vai ficar imprimindo Sempre Tá Então eu já falei Que recarrega Em média 10 Mas já Tem pessoas que relatam Que eu já consegui 20 Poxa Se você fazer Vou colocar 10 Aqui tá Meu cálculo Em média 10 vezes Colorido 10 vezes preto São 20 cartuchos Multiplica aí Olha só Aí ele não é eterno Um dia ele vai dar Pau aqui no circuito Vai queimar a luz Aqui Vai queimar a luz Não Vai dar um erro Que aqui vai falar Que o cartucho Tá danificado Ele dá uma alerta Com luz E lá no computador Fala Aí compra um novo Assim que acabar A primeira carga Faz você a recarga Então dá Perfeitamente Agora Lá no início Eu falei Estraga Se você colocar Uma tinta Que não presta Ele vai estragar O cartucho Mas não estrague A impressora Tá Tá bom É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí